Fala Jovem Tech, no vídeo de hoje vamos trazer aqui dois tablets bem interessantes da Samsung que já estão dando o que falar e tem bastante sucesso no mercado. Vamos analisar aqui agora o tablet A9 e o A9 Plus da Samsung para assim saber se eles realmente valem a pena. Para começar, já explico para você que o tablet A9 é uma versão mais compacta e básica. Ele serve para quem precisa de um tablet com uma boa portabilidade e não necessita de um desempenho tão parrudo quanto o tablet A9 Plus, que é mais completo, maior e entrega um desempenho muito bom. Essas diferenças também estão presentes no preço, já que o tablet A9 é mais em conta que o A9 Plus, o que já é esperado né pessoal? E até por isso eu deixei o link deles aqui na descrição do vídeo para você dar aquela conferida legal. E como esses tablets são lançamentos recentes pessoal, pode ser que você não encontre a versão mais parruda com mais memória RAM disponível nesse exato momento, mas com certeza logo mais vai ter todos esses tablets disponíveis aqui no mercado brasileiro. Já entrando na questão de tamanho e qualidade da tela, o Galaxy Tablet A9 chega no país com uma tela de 8,7 polegadas e taxa de atualização de 60 Hz. Enquanto que o Galaxy Tablet A9 Plus aposta em um painel maior de 11 polegadas, com uma taxa de atualização elevada de 90 Hz. Oferecendo assim pessoal uma experiência muito mais fluida. E finalmente né, a dona Samsung resolveu colocar aqui um tablet mais custo-benefício que entrega uma fluidez maior, que vai melhorar bastante a nossa experiência como usuário. Com relação ao preço e disponibilidade galera, o Galaxy Tablet A9 Plus, você já encontra aqui nas lojas do Brasil com preços aí a partir dos 1.200 reais na versão mais básica. Como é recente acredito que melhore um pouco esse preço futuramente. Já o Tablet A9 eu não encontrei ele disponível ainda no momento em que eu estou lançando esse vídeo. Com relação ao som, ambos os tablets ganharam suporte à tecnologia doble Atmos para um som mais imersivo. O Tablet A9 vem com dois alto-falantes, enquanto que o Tablet A9 Plus traz quatro alto-falantes e ainda mais qualidade. Uma das partes mais importantes e que todo mundo espera para ver no vídeo, são as configurações com relação a desempenho. Vamos ver agora se esses tablets vão rodar tudo que você precisa. Começando pelo mais básico deles, o Tablet A9 é equipado com o processador Helio G99 da MediaTek, com opções de Wi-Fi e Wi-Fi mais 4G. Já o Tablet A9 Plus, a versão mais sofisticada, entrega um maior desempenho graças ao seu processador Snapdragon 695. Ele também vem com as duas versões, Wi-Fi, só que diferentemente do Tablet A9, a versão secundária dele é Wi-Fi mais 5G ao invés de 4G como no Tablet A9. E esse é mais um dos pontos bem interessantes que a Samsung trouxe aí no Tablet A9 Plus. Ter o 5G aqui é muito bom porque vai te trazer muito mais velocidade e também versatilidade, porque aonde você for e quiser carregar o Tablet, você pode levar que ele vai ter uma internet boa e rápida. Agora, com relação a memória RAM e armazenamento, eles podem ser encontrados em duas configurações também. 4GB de memória RAM mais 64GB de armazenamento interno e até 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. Eles ainda contam também com a expansão via microSD, o que é muito bom. E se você está me acompanhando até aqui, peço uma ajuda para você se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo. Assim você contribui bastante com o meu trabalho e de quebra ainda ajuda outras pessoas a ver esse vídeo e escolher o seu Tablet da forma correta. Não se esquece de ativar também o sininho para quando eu lançar vídeos novos aqui interessantes como esse, você ser notificado e bora saber mais sobre esses dois Tablets. Embora a página oficial dos Tablets na Amazon não liste a capacidade da bateria para os consumidores, as certificações revelam que o Galaxy Tablet A9 possui 5.100 mAh de bateria, enquanto que o Tablet A9 Plus conta com 7.040 mAh. Ambos trazem um suporte a carregamento rápido de 15W, que é muito bom e eu gostei bastante. São boas configurações de bateria e também traz um carregamento até ok. Falando agora na parte de sistema operacional, os Tablets são lançados de fábrica com o Android 3 e a interface anual 5.1, com diversas funções que vão facilitar muito o uso do Tablet no seu dia a dia. Com relação às câmeras, pessoal, é como eu sempre falo, não espere muito aqui. Adusem mais ou menos com a mesma configuração dos Tablets anteriores e vai te atender super bem. Com certeza vai te atender muito bem ali para uma videochamada, ou ocasionalmente escanear documentos e tirar alguma foto que você precise. Mas me diz aí, jovem tech, qual desses dois Tablets mais te chamou a atenção? O Tablet A9, que é mais simples e compacto? Ou o Tablet A9 Plus, que tem um tamanho maior e entrega um maior poder de fogo, juntamente com recursos bem interessantes como o modo DeX e 5G? Deixe a sua opinião aí nos comentários para a gente trocar aquela ideia. E não se esquece de deixar o like e nos acompanhar nas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo, jovem tech!